Minha alma seia teus braços Meus olhos desejam os teus olhos O que eu mais quero é te tocar Espero por tua presença De joias eu me adormi E já me vesti pra te encontrar Sem ti eu estou num deserto Sedento por tua presença Eu preciso tanto te abraçar Contigo me sinto seguro Não posso ficar um segundo Sem desfrutar do teu amor Sacia-me, Senhor Sacia-me Pois tenho fome Pois tenho fome Do teu amor Sacia-me, sacia-me Pois tenho sede De ti Sem ti eu estou num deserto Sedento por tua presença Eu preciso tanto te abraçar Contigo me sinto seguro Contigo me sinto seguro Não posso ficar um segundo Sem desfrutar do teu amor Sem desfrutar do teu amor Sacia-me Diga Sacia-me, sacia-me Pois tenho fome Pois tenho fome Do teu amor Sacia-me, sacia-me Sacia-me Pois tenho sede Ter-te 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 Sede Ter-te Ou-a Se inscreva no canal Se inscreva no canal